Então galera, eu sou o Gustavo, estamos aqui pra mais um vídeo, nesse vídeo a gente vai estar reagindo mais um vídeo aí do canal do Renato Garcia E esse vídeo vai ser, comprei uma pirarara albina, muito rara para minha fazenda, bora dar o play pra gente ver em detalhes Aqui na nossa fazenda, Blackstone, tem duas grandes represas que estão lotadas de peixe E recentemente eu comprei o meu peixe favorito, que é a pirarara A pirarara, sem dúvida, é um peixe mais legal que eu já vi na minha vida, pois é um peixe predador Olha o tamanho A gente que fica muito, mas muito grande, e sem falar que também ele é lindo galera, ele é lindo E é o seguinte galera, eu dei a sorte e eu consegui uma pirarara rara, uma espécie muito difícil de ser vista por aí Pois essa pirarara é uma pirarara albina muito rara, vem comigo Daí, tem que tomar cuidado então Fala galera Renato, na área, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo Acabou aqui galera, de chegar as minhas novas pirararas, que é um peixe mano Aqui no Paraná, muito difícil de ser encontrado E agora mano, a gente vai colocá-las aqui nessa caixa azul Para me mostrar para vocês que essa pirarara é muito diferente, vocês vão ver Aí ó, só bora encher, vocês vão ver agora o bagulho doido Ó, então vamos tirar as pirararas, dá uma pequenininha primeiro, só para eu mostrar para a galera aqui A gente vai fazer a aclimatação galera aqui primeiro, tá ligado? Aclimatação Olha É albina, velho Mentira 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 Olha o barulho que bobo e faz Olha É Oxi Isso mano É uma pirarara então mano, albina Mentira Ela vai fazer com essa cor para sempre Que doideira né Que louco mano Vamos ver o outro, me dá outra aí Não, tem uma pintada, vou pegar ela Depois que ela grandona, eu quero pegar a pintada grande Nossa Isso é o barulho dela? Ah, isso aqui saiu com uma bagulha genética Galera, então é uma pirarara, só que ela não tem cor, tá ligado? Ela é... Que isso Branca Que doideira Que doideira Quanto tempo no cloro? Essa daí ficou Ela... 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 Ela cata os zarpons, ela joga assim né É perigoso esse zarpon né Não, é tranquilo Nossa 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 Quase É que nem conversar comigo mais Gente, é muito forte Qual a outra aqui Nossa 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 Outra É o que? Ela é lisa, ela é cascuda Como que ela é? A pele dela Ela é pesada Escamada Olha a outra Olha isso mano Acho que é tipo um pouco né Eu posso... Posso... Posso colocar uma? Olha aqui Essa é essa Já foi Acabou Gui Quatro pirarara Mano, pode ver Olha que cor linda Olha isso aqui gente É uma pirarara albina Muito rara né Ele vai explicar melhor Sobre... Quem tava explicando galera De um milhão de pirarara Uma nasce assim E aí Esse aqui vem diretamente de Dubai Cada peixe desse Cada Cada peixe desse 49.500 Vende avião Mentiroso Não, esse daqui não pode ser pescado Vai pescar e expulsa da fazenda Não, esse daqui não pode ser pescado Vai pescar e expulsa da fazenda Olha aqui ó Ele tem o símbolo de Dubai Ah 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 Siga a história real aqui agora Eu dei uma malajada no passo Ah Na verdade essa pirarara é leucística Ela é um peixe Quê? A pirarara é leucística Ela não é albina Ela parece albina Mas ela é leucística É albina sim É sim A diferença é que a albina tem olho vermelho E a leucística tem olho preto Mas ela é bem parecida Ela é feita É que é albina feita Ela é feita Ela é feita Ela é feita Ela é feita Mas tem pirarara Albina Tem albina também Mas é bem mais raro É muito raro Mas uma das já é raro de ver É raro Essa aí fica gigante Vai ficar com um metro e meio Vai ficar enorme Atenção Que esse peixinho aqui ó Isso aqui gente apenas ó Isso aqui Não vai caber aqui dentro Não vai caber na carne Não vai caber na carne Vai na churrasqueira 10 anos demora Hã? Não vai caber aí Mas na churrasqueira Mas a pele dela parece bonita pra comer Isso Nossa que coisa linda galera Só jabuticaça Então é o seguinte Agora a gente vai aclimatizar ela É isso? Isso vamos fazer a aclimatação A gente vai jogar a água da nossa represa Que é essa Pra essa água É Porque a temperatura é diferente O pH Então a gente vai fazer esse processo É isso aí Então galera ó Tá vendo aqui a nossa represa ó A gente tá preparando aqui ó Pra fazer o motorzinho funcionar Então a gente vai colocá-las aqui nessa represa Certo? Então a gente vai fazer a aclimatização E bora que vocês vão acompanhar junto com a gente Bora! E lembrando galera Antes da gente aclimatizar Lembrando galera Que quem tá patrocinando essas pirarara aqui pra fazenda É a Blaze mano Pra quem não conhece a Blaze Quem gosta de jogar com seus amigos Se divertir Jogar mesmo Dá risada Eu indico pra vocês a Blaze Eu vou explicar pra vocês rapidão como funciona E eu já volto Agora bora E aí Eric Como que tá o motorzinho aí? Tá quase? Fechou Aí ó Então vamos colocar a água da represa lá Bora! Marcha O que que é isso aqui galera? Essa bomba Tá puxando a água desse lado Que vai jogar aqui Pra eles acostumarem a temperatura pH Demora um pouquinho É um trabalho meio chatinho Mas bora Que já já vai tá cheio Então provavelmente só Só de noite Que a gente vai conseguir passar elas Então bora! Bora! Duas horas depois ó Bom galera Já anoiteceu Já passou duas horas Vamos pegar as pirarara agora E colocá-las Ó Já peguei logo uma maior zona aqui ó Pega aí Mano vamos lá Ela é toda albinona né mano Toda bonita Aí ó Chique velho Contei né velho É bonito bicho Aí bora soltar a pirarara Albina Vai minha filha Vai minha filha Que isso Boa! Boa! Foi embora! Foi! Legal hein mano! Vamos pra segunda Vai minha filha Vai! 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 Já foi! Ela é frio só E o tamanho do lago Ela vai pegar uns 140 por hora Pode ser né? Fica alegre né? É Espação né? É mano aqui é gigantesco Esse lago pra ela, essa repesa é ideal Vai ser uma maravilha Elas tamo em aquário Aí vai ser um paraíso pra elas E tem muito peixe pequeno aí mano Tem muita xilapinha Então ela vai acabar se alimentando delas Ela vai crescer bastante Parece que você vai comer? É Consegue E joga a ração também né? E a massa da favelas daqui gente Que daora né? Que daora Só peixe exótico ali agora Ai Coisa linda hein? Mano é bonito esse peixe aí né? Ó Como é lindo Já vai na hora né? Esse é um peixe É um peixe que vai de fundo? É de fundo É um peixe de fundo E ela tem hábito noturno também Então ela se alimenta mais de noite No final da tarde Eu vou falar quando ela vai pescar É mais fácil pegar as piraradas Que as xilapas Cara não sei por que Elas são muito gulosas Uma grarada desse tamanho Ela vai comer umas patas E uma tilapinha por dia tranquilo Caramba Nossa senhora Essa é da manchinha cara Me fala sobre a história dessa manchinha aqui Que a galera quer Então essa chegou a loja por 1 cm Desse tamanzinho? É bem pequenininha Aí essa eu segurei pra mim na época Mas se a gente queria comprar Eu não vendi Só por causa dessa manchinha Por causa da mancha Então lembra dessa mancha Que em breve ela vai estar Ela vai estar gigantesca fi Ó Já caí pro fundo na hora Ó Acho engraçado esse bigodinho Que tem assim ó É muito engraçada Pois É isso galera Você tem noção Renato que você não compra 40 piraradas Me fala alguém que vende Não vende né nego Um monte de piraradas Não tem Você sempre encontra em unidade mesmo Se eu acolmou a gente consegue Só a leucídica que é mais difícil Mas mano eu não consegui ir pra cá Quantas que você queria? 20? Hora começar o verãozão a gente solta Ah não é porque é o inverno né A gente pega e a gente traz ela pra você É grande já né Tem mais uma? Tem mais uma? Eu esqueci de uma? Desculpa o pirarada Mano eu não tinha prato em 5 5 pirarada 4 foi mal Mas é rosa né mano Olha que legal gente O bichão é bonito né mano Olha isso É bonito é de verdade Olha que da hora E as poronas aqui ó Você me tirou né Umas aí que eu comprei tava sem É as vezes ela machucou no transporte Não 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 Ela dá uma roncadinha Não ela tá sem esporona Ela tá com a esporona Ah não tá com a esporona Olha o roncado dela Que bonitinho Vai Vai minha filha Vai minha filha Vai Vai nadar lá Foi Imagina tua mãe quando ela vem e fala Caralho Que isso Eu já vi como ela subiu lá ó Mandei uma subidinha lá Deixa eu falar Elas comem né Você deu uma ração agora? Vem comer? Hoje não é por causa do transporte Mas amanhã já vai comer Estão estressada né Estão estressada Mas amanhã já come Então é isso galera Esse é o vídeo aspirarada Muito obrigado Obrigado Renato Você que tem o aquarismo Fala um pouco mais sobre o seu aquário É a nossa loja ela fica em Rolande Ela chama Dakota Fish É uma loja especializada em aquarismo Aí tem peixe nacional importado Aí a gente tem muita espécie lá Seria até legal você fazer um vídeo Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá mano Eu vou lá Vou escolher os pavos de peixe É Então é isso galera Muito obrigado por ter assistido até agora Em breve você que vai ter muita variedade de peixe Uma mais doida que a outra E é isso Tamo junto nós Tormal e mais doida quebra Fala Triedade Está a graça Tadada 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 E aí